Obrigada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de My Hero Academia E pessoal, tivemos aí a atualização no game Onde a gente ganha como padrão, né? 300 Hero Coins aí, pós-atualização E com isso, pessoal, chegou um novo modo aí na arena Com isso você vai tá ganhando 2.000 de Hero Coins aí Se você tá completando aí todas as missões Como por exemplo aqui, ó, você precisa tá jogando com o Midori Jogando com o Bakugo, fazendo as missões Como o evento funciona? Nem é um evento em si, é mais um novo modo aí que chegou pra gente Você vai clicar em Out Challenge, pessoal Vai aparecer essa parte aqui, ó No Easy, no Difícil aqui, no Hard e no Elite Como ele funciona esse modo? Por exemplo, tem uma missão lá que você precisa jogar Com o Midoriya, com o Bakugo e o Todoroki Você vai colocar eles normais, não é o World Hero Mission, beleza? Vai colocar aqui o personagem E você precisa tá ganhando aí o jogo contra o pessoal No caso, a missão tá pedindo no Easy, né? Então você vai jogar aqui no Easy Você pode escolher contra jogar contra um vilão Ou contra os heróis ali Jogar contra o Shigaraki aqui, pessoal O boot, ele vai ficar correndo aí toda hora O que é bem chato Mas eu recomendo vocês fazerem aí Nas duas, porque realmente Compensa vocês estarem correndo atrás aí E pegar Hero Coin Esse aqui, pessoal, ele é um modo fixo, beleza? Ele não vai tá saindo aí pra gente Vai ser um modo, então, que ele vai tá aí resetando Eu não sei se eles vão tá resetando diariamente Ou quando você completar tudo aqui, pessoal Mas o importante aí é vocês estarem fazendo aí Jogarem, porque vai dar aí 2 mil de Hero Coin Pra vocês Então não perca, pessoal Vale muito a pena vocês estarem fazendo Ó, como aqui, ó Game com o Izuka Midori No Strike to Win Complete na Elite Beleza? Com o Izuka Midori Então, clicando aqui, pessoal Vou clicar na Shelly Ele tá pedindo no Hard, ó No Hard mesmo, né? E clicando aqui, ó Eu acho que é o de cima, né? Beleza Vamos com esse time aqui, então Será que vai dar certo com o World Hero Mission? Bora testar aqui, vai Então bora colocar aqui, pessoal Vai com o Shigaraki Realmente é chato Porque ele vai ficar correndo Começando aqui, ó Bora tá começando a luta aqui, ó Quero ganhar isso aqui Ó, o boot já é ligeiro, ó Parece que é player mesmo Tira vida mesmo E não tá nem aí, não, ó Boot tá no Hard aqui, ó E tem que ganhar, pessoal Antes do tempo acabar, beleza? Se acabar o tempo ali, ó Você vai ter que jogar de novo Soltar aqui, ó Mais um aqui agora com a Momo Tomar cuidado, ó Eu vou trocar de personagem Ah não, vai Vou continuar com o Midori Porque eu quero só finalizar Com ele aqui no vídeo Mas Você jogando, pessoal Cada personagem Que você for escolher Você precisa tá fazendo As missões dele ali Pra tá finalizando, ó Tá tirando um pouco da vida ali Beleza Tá ótimo Jogar com o Shigaraki é chato, viu? Deixa eu só soltar a ult nela aqui Só atacar aqui mais um pouco Beleza Atacou Agora foi, ó Quase que eu ia tomar um dano dela ali, hein? Beleza Finalizamos aí A Momo Com o Midori A World Hero Mission Eu acho que não vai contar a missão Mas tomara que conta, né? Porque realmente Os personagens aí Do World Hero Mission São personagens muito bons aí Pra você tá fazendo Então Eita Olha a minha vida Como tá ficando, hein? Parece que é player mesmo Esse cara, hein? Olé Desviei aqui agora Não, vem com isso não Meu parceiro Tá vendo, Midori Isso, vai Finalizar agora aqui, ó Tá na metade da vida Olha, velho Me finalizou Mas tá bom Pelo menos matei Alguns personagens dele ali Na verdade é da máquina, né? Aí Finalizei aí Contra o último personagem E pessoal Bora ver aí, né? Você vai finalizar A missão aí Pra gente ganhar Hero Coin São bastante personagens Então compensa muito, ó Como vocês podem ver A missão Ela não foi completada Porque eu não consegui fazer Aqui, ó Na parte da dificuldade Com VPN E Zuka Midori Então Ele não vai funcionar aí Com o personagem Do World Hero Mission Beleza? Então Pode tirar ele da lista aí Porque eles não vão funcionar São só personagens do jogo Em si No caso O Midori O Bakugo O Todoroki A Mom O Tenya Lida O Kaminari Tem muita lista aqui, pessoal Não vou ficar falando todas Mas tá aí Um modo bem interessante aí Pra gente conseguir Hero Coins, né? O que vai ajudar muito aí As contas Na hora da Summon De Summon também, pessoal Na parte de títulos Você vai também ganhar aí Algum título Na hora de vocês estarem jogando No caso Ele é do Battle, né? Você vai estar ganhando aí Esse emblema aí O Legendário, né? Então Você vai acabar ganhando aí Por ele Vai durar aí Trinta dias Então Se você jogar aquele modo lá Do PVP Além de você estar ganhando Hero Coins Você vai estar ganhando aí Também o emblema Beleza? Então, pessoal Aproveitem É um evento Um evento não Um modo aí Que vai estar pra gente aí Pra sempre Então vai ajudar bastante Fora isso também, pessoal Aproveitem aí O evento Da Sui Ela vai ajudar bastante Eu mesmo não tô conseguindo Jogar tanto Mas eu vou tentar Avançar um pouco aí Só pra eu garantir Pelo menos aí O ticket de evento O que vai me ajudar, né? Mesmo que seja dois ali Vai ajudar pra caramba A conta Então, pessoal Tirando essas novidades aí Do PVP e tal Do evento Que chegou pra gente Evento não Um modo, né? Que chegou pra gente É bem bacana Interessante Ver que tá trazendo Conteúdo pra gente O jogo, pessoal Ele tá neutro Ali não tá trazendo Tanto conteúdo assim Pra trazer tantos players De volta pro game Mas é um jogo, pessoal Que realmente Vale a pena vocês jogarem Darem uma chance aí Se vocês gostam Do estilo do jogo, beleza? Mas se a casa Você quer jogar Pra ficar forte e tal Eu não recomendo, beleza? Se você quer jogar Só pra ficar forte Aí você vai desanimar mesmo Mas tirando isso, né, pessoal Chegou aí o modo novo Vocês podem estar aproveitando E o que vocês estão achando aí Desse modo novo aí E também aí Do evento da Asui Estão conseguindo fazer ele? Deixa nos comentários Beleza? E pessoal Vou tá finalizando o vídeo Esse aqui é mais um vídeo aí De My Hero Academia Pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa novidade aí Do novo modo aí Pra vocês estarem ganhando aí 2.000 Hero Coins Vai ajudar bastante aí Conta iniciante E conta aí Que tá meio parada aí No game, né? Vou tá finalizando Conto com o apoio Do seu like Com a sua inscrição Tamo junto, pessoal E até a próxima E mal